Música Fala aí pessoal, bonita, é aqui quem fala Helene Cluel e bonera Hoje estamos aqui jogando na nossa série Magnificamente, magnífica De Minecraft A A A V E T U R A E bonera, neste episódio Nós vamos, deixa eu dormir né Que eu estou com medo de alguma me atacar Galera, neste episódio Nós vamos fazer uma backpack E várias outras coisas E vamos que vamos Eu quero mostrar uma coisa aqui pra vocês galera Ganhei aqui do meu tio de aniversário Está aqui, está vendo Esse headset aqui pra ouvir músicas Ele é bem da hora Ele dá pra ouvir Enquanto vocês estão vendo aqui Eu estou vendo aqui o que ele serve Pra MP3 Computador, notebook E vários outros Né Bom Espero Que eu Goste dele Né Vocês estão vendo ele aqui E bom Coloca aí galera Meu tio chama tio Paulinho Então coloca aí Valeu tio Pulinho Entendeu Valeu tio Pulinho Antes Quando eu era criança Chamava ele de Pulinho Então coloca aí Hashtag Valeu tio Pulinho Bom Hoje vamos fazer aqui uma backpack Aqui galera Vamos que vamos Ai eu tenho que esquentar uma coisa aqui galera Eu já preparei aqui um monte de tinkers Vocês estão vendo aqui né É Nesse primeiro e segundo andar Eu peguei lá da vila Que é logo aqui do lado E esse último andar aqui Foi eu que construí Tá vendo Ele tem esse espacinho aqui Então vamos que vamos Colocar esse tink aqui Ah tem que colocar Vários tins E colocar vários Coopers Oh my god Nossa Loutou tudo Meu Deus Fiz as contas certinho Hein Nossa Bom Eu mineirei mais um pouquinho Aqui né galera Vou mostrar aqui Os meus minérios Estão vendo aqui Já mineirei um pouquinho Peguei um pouco Do meu cupre do tink Eu acho que só né Ferro tem um pouco Muito pouco Nossa E bom Temos vários minérios aqui E vamos que vamos galera Eu quero fazer essa backpack Logo Cadê Cadê Calma Ela fica no drop de mobs Boa Eu vou pegar aqui Corelinha E eu vou precisar de quanto Ó Pra uma backpack azul Eu tenho lápis lá azul Fala que eu tenho Fala que eu tenho Fala que eu tenho Fala que eu tenho Que eu não tenho Putz Tá Vou ter que fazer Assim lá De que cor tem Tem Hum Pretamos só de pegar Vamos fazer uma vermelhinha Combina com nós Tá Bom Pra isso Vamos precisar de Várias 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 Bom Deixa eu pegar Aqui Não Ah Você pega aqui Vê como é que faz Vê como é que faz E puff Acho que dá Nossa Nossa Eu vou pegar Oito Aqui Eu vou precisar de Oito Nossa Meu Deus Deu E até Sobrou Bom É Colocar na nossa Fornalha Galera Vocês estão vendo Que o nosso sistema De fornalha Tá muito Fraco E a gente Vai aumentar Ele No nosso episódio Que é Esse daqui Eita Eu já coloquei um pouco Mais de Roadbricks Aqui Pra Pra Fazer Né Coloquei esse daqui Aqui Coloquei esse daqui Aqui E esperar aqui Um pouquinho Bom É Agora Eu vou ter que Pegar umas flores É Pegar uma Uma flor Aqui Eita Calma Ali ó Ali eu já vi uma vermelha Já vi aqui ó Já vi Pegar essa vermelhota Aqui ó E tem essas plantações Galera Eu quero plantar elas Né Essa plantação Não né É Sei lá Tipo Você sabe aquelas Aquelas plantas lá Aquelas moitas Que tem cheio de Burberry Então Essa daqui é Não sei Vamos ver lá Eu acho que é Blashberry Alguma coisa do tipo Eu não sei falar direito Desse nome Tá Burst É Raspberry Mostra Eu nem sabia Mano Eu nem sabia E comer aqui Será que eu jogo Isso daqui fora Vou jogar Não Jogar não Que vai Precisa de dois Pra alguma coisa Então Vou deixar no nosso Baldozinho De minérios Muito bonito Vou pegar aqui Baldo de minérios Boa Já peguei esses Corro Aqui Corro Corro Vamos colocar Isso daqui Aqui Colocar assim Boa E só virar Aqui tudo E fizemos Uma Big Back Pack Oh yeah Nossa Ela está aqui Vamos ver Quando esse slot Ela cabe em 3, 2, 1 E puff Ó Cabe mais do que um baú Meu Deus Isso é muito bom Tá Vou colocar em drop de mob Isso daqui Não sei se é drop de mob Mas eu vou colocar Ok E bom Pra esse episódio Galera A gente vai fazer um sistema De duplicação Não Eu estou olhando pra cá Porque eu já estou acostumado Bom A gente vai fazer um sistema De duplicação Um sistema De Fazer as coisas Mais rápido Bom É um sistema De duplicação A gente vai precisar De um Crusher Não Cru Acho que Cru Já vai Bom É vai precisar De uma fornalha Graveto E pedregulho Pedregulho Vai precisar De 4 Vamos ver Aqui Ah que bloco Vamos pegar 1, 2, 3, 4 Ai Ai meu Deus Ai meu Deus Deu alguma coisa Aqui no meu ouvido Que Deus me livre Mas ok Bom Eu pego esses graveto E uma fornalha Graveto Eu tenho aqui Uns coisinhos Eu acho que Vai ter que fazer Normal aqui Graveto normal Porque eu já tenho De outra madeira Então Eu acho que Vai ter que fazer Normal E precisar de uma fornalha Tirar aqui o carvão Desculpa fornalha Mas você vai ser útil Para alguma coisa Não que você não seja Bom Vamos pegar aqui Já fazer ela E fizemos Uma stone Crusher Mas eu quero Melhorar Esse Esse Crusher Né galera E eu quero fazer Um melhor E eu já Nossa Sorte que eu tenho Cooper Eu já ia esquentar mais Bom É Você coloca aqui E Cola Não Tá calmo Vamos fazer uma furnace Que eu acho que a gente vai precisar De Mais Cooper Então Vamos colocar aqui Cooper furnace Fazer ela aqui Rapidão É Vai precisar de outra furnace Sobre gado Né Pegar isso daqui Colocar assim E já colocar aqui Olha que bonito Então Olha que bonita Bonita Né Bom Deixa eu pegar Vamos ver aqui Eu pego esse Cooper aqui Eu tenho mais 40 do outro Então Coloca ela aqui Coloca algumas E deixar funcionando aqui E vocês estão vendo Que ele é muito Mais rápido Né Mas Ok Tá Eu vou precisar De mais alguns Coopers Já vou pegando aqui Eita Tem esses dois Cooper Um é do Tintors E o outro é do Metalurgic Base Ok A gente vai precisar De quatro Oito Né Acho que é oito Vamos ver se aqui é oito Vamos colocar aqui Crusher Vamos ver Oito Acho Oito 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 Tá A gente já tem Mais um aqui A gente consegue Vai Vamos 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 E eu já vou parar De esquentar isso aqui Opa Para 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 tudo Para tudo E já colocamos assim Coloca isso aqui Aqui Coloca isso aqui Aqui E fizemos o Cooper Crusher Galera Olha aqui Aí você coloca isso aqui Isso aqui E boa Vocês estão vendo aqui Galera Que ele vai indo Vai indo Vai indo Vai indo Nossa Parece aquele treinador Vai indo Vai indo Nossa calma Ele vai ir Ele vai ir Ele vai conseguir Ele vai conseguir Ele vai conseguir Vamos Vamos que eu estou esperando Vai Eu sou esperador Obrigado Tá Vai fazendo aqui Mais que Eu já vou fazendo aqui Nove Vou precisar de mais um Senhor Pode Vim para mim Pode Vim para mim Pode Vim para mim Calma Tá encheu Tá encheu 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 É tchau Boa Tchau 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 Não quero mais Soi Tá Bom Bora ir para aqui Ai galera Eu quero explicar uma coisa Se eu faltar com os Segunda vez Como me engano Se eu faltar aqui Com os vídeos No canal Ok galera É porque É o seguinte Eu estou Eu estou em época De provão E Bom Vocês sabem Eu acho Que vocês sabem O que é provão Provão é Todas as matérias É Em só uma prova Então tudo que você aprendeu Nesse ano Você vai colocar Em só uma prova E vai ser meio difícil Eu vou ter que ficar Muito Muito de estudando E bom Vocês estão vendo aqui galera Que ele duplica Somente os minérios Somente não Isso é muito bom Bom Deixa ele duplicar Outro aqui Eu quero fazer uma coisa Rápida 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 Meu Rápido Meu Rápido Meu Vamos Boa 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 Já acaba com isso daqui Já acaba com a brincadeira Né mano E já bora Fazer O de bronze Bom Vocês já viram Como é que é o normal E agora Vamos ver Como é que é o de bronze Colocar isso daqui Aqui Isso daqui E ó Tá indo Mais rápido Né Bom Deixa eu pegar isso daqui Colocar isso daqui Aqui Envolver De bronze E vai ir Agora Mais rápido Também Bom Deixa eu colocar isso daqui Isso daqui Vamos esperar um pouco Calma Tá Vamos esperar aqui Nossa Vai rápido hein galera E a gente ainda tem o Giron E o de Steel Crusher Bom Enquanto ele vai duplicando O nosso minério aqui Né Vou deixar duplicando A gente Né Nós vamos Fazer o seguinte Tentar fazer aqui As seeds de iron Calma Iron 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 Boa Vamos ver aqui Se eles de iron Tá Cadê 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 meu Cadê meu Tem que tá perto do iron Ingote Acho que tá perto do iron Aqui ó Aqui ó Tá Vamos colocar Magical crops Magical Crops Crops Boa Vamos ver O que é aqui ó O de iron Vai precisar de strong Essence Sementes E bom Pra fazer essas coisas Eu vou precisar aqui Um pouquinho De uma coisa muito boa Meu E calma Nossa senhora Eu já vi coisa ruim galera Já vi coisa ruim Mas calma Nossa Olha que bonito Tá tudo plantado Menos o de redstone Acho que só né O resto tá tudo plantado Tá Vamos ver aqui Pra fazer esse strong Essence A gente vai precisar De uma regular Essence Que a gente tem De strong Infusion Essence Tá Pra isso Eu vou precisar Isso daqui Isso daqui Ok A gente já tem Um pouco aqui Né Essa redstone Essence Então vamos usar De redstone Logo Que eu já tô Não É não Vamos usar de redstone Mesmo Vamos Já pegar a coisa Tá lá né Que eu acho Que eu já deixei No baú Do medical crops Galera Se eu deixei No baú Do medical crops A gente vai ter Que pegar lá Deixa eu abrir Aqui a porta Fecha a porta Já acabou Aquilo Crusher Já acabou Aqui Então coloco Isso daqui Aqui Aqui Boa Vai Sobe 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 Nossa Estamos fazendo Double coisas Aqui Bom Deixa eu descer Aqui Pegar Crafting table E já fazer Aqui A nossa strong E full Essence Boa Fizemos aqui Agora com ela A gente vai ter que pegar Lá Na nossa plantação É Nossa Galera Tá ficando muito legal Mano Eu rodeei aqui Dessa pedra Eu acho que ficou Da hora né Eu peguei isso daqui Lá também Ela vira galera Eu acho que Não tinha muito Então eu fiz Mas eu acho né E bom Deixa eu vir aqui Tirar isso daqui Boa Eu não lembro O que eu fiz Porque eu fiz muito tempo Então ok Bom Pra eu fazer Tá Vou ter que Precisar De muita Ai calma Oi Calma Meu Deus Ele fica bugando No baú Calma Eu vou pegar Essas essências Aqui também Nossa eu tenho muita Vai dar Vai dar e sobra Vai dar e sobra Olha 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 que alegria Olha que alegria Meu Ó Alegria De pegar Isso daqui É muita Bom Aqui tem Mais Uma Nature Essência Pegar isso daqui Ver se tem mais Na água Tem Tem mais sementes Boa Agora se eu colocar Cara Só plantar Essa sementona Aqui Esperar Nascer E mano Eu quero ver Isso daqui Nascer Porque vai ser Tipo assim Vai nascer Tudo de uma vez Vai nascer Tudo de uma vez Eu acho E pegar Essas coisas Aqui Não Eu não preciso Vou precisar Disso 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 Bom Pra eu fazer Ah Calma Deixa eu ver Ah Iron Essence Eu vou precisar Da Strong Essence Calma Deixa eu ver Rápido Strong Essence Regular Essence Que eu acho Que eu tenho Calma Vou colocar isso daqui Não Não tenho Regular Putz Tá Então Deixa eu Tá Não tem Mesmo Então Vamos pegar Aqui Iron Isso daqui Isso daqui Eu vou fazer Mais essa daqui Puff Tá Vou precisar Da outra Não sei porque Eu não peguei Mais também Sou um burro Sou um burro E pra não ficar Só andando Eu vou ter que pegar Um morcego Cara Vou ter que pegar Um morcego Já chegar Lá né No estilo Batman E bora Batman Vamos 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 Batman Nossa Subi aqui Pegar Aqui E foge Então Parece ladrão Véi Parece ladrão Mano Na moral O cara Foge Obrigado Nossa Eu tive que descer No shift Muito louco Ali Tá Vamos Deixar Isso daqui Fechado E Já vim pra cá Voando 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 Tá Colocar Aqui A Wicked Fusion Essenso Bora Fazer Esse 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 Puf Agora Cara Agora Eu vou deixar um pouco Pra depois Também Agora Vocês vão ver O que é bonito O que é mágico O que é esperançoso O que tem De melhor Que é Isto Fó Aqui Olha 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 Uma Guajá Uma Guajá Né Bom Deixa eu fazer Esse daqui Agora Fazer Ok Colocar 15 15 15 15 Calma Isso aqui Deu mais Calma Deixa É bom 16 17 18 Boa Deu 18 E agora Com esses 18 A gente faz A Stronger Fucking Essence Que vai precisar De 4 4 4 E Finalmente 4 E fizemos Aqui A semente Só que Não de iron Porque a gente vai Pelaça de iron E semente Um negócio Se vier uma semente Aqui Eu vou ficar Muito louco E Não Não vem Tá Eu acho que eu tenho No baú Meu Deus Agora é a luta Contra o trembo Olha aqui Você vira Você cai Você vem aqui Você fecha a porta Fecha a porta Boa Aí você pega Pega aqui Puff Pega aqui Puff Agora você vem Pega Um iron Tem semente Tem semente Tem semente Não sei Não sei Não sei de onde Que vem Esse som Que me leva Não sei de onde Mas ok Vamos Aí você pega Vai daqui Semente de iron E E E O Brasil ainda não é penta Por quê? Por quê? Tata 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 Nossa Tata 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 Tem semente De iron A semente Mais bonita Tata Tata Olha isso daqui Semente de iron Oh 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 Olha essa semente Aqui Ela é muito bonita Meu ouvido tá coçando Olha isso daqui Isso é muito legal, muito da hora Muito da hora de fazer o que? Você cai aqui na semente E pega tudo de bom ver Então galera Eu me despeço por aqui Se vocês gostaram do vídeo, deixe o seu like Para ajudar no canal Compartilhe no seu Facebook E no seu Twitter Da retweet No meu Twitter Coloca lá no Facebook E as perguntas eu vou responder tudo direitinho Eu vou falar, talvez eu tenha provão Mas não sei, não sei, eu vou responder Mas eu sei, eu sou muito louco Isso não tá rimando nada Mas o de carvão já tá ficando muito louco Isso daqui, falta só algumas fileiras Não rimou nada não Mas não precisa não Então valeu, falou e tchauzão Deixa o seu likezão E aí E aí E aí E aí